Chegando novas informações sobre a feira, todos os sábados cerca de 2 mil pessoas frequentam o CEASA popularmente conhecido como a feira de sábado, inaugurado em meados da década de 90. O ponto atualmente passa por revitalização. Acompanhe. Um tradicional ponto de comercialização na cidade está passando por adaptações estruturais que visam melhorar o atendimento ao público. Em breve, os frequentadores do CEASA de Januária encontrarão novas instalações para a venda de carnes em geral. E no CEASA existe mais ou menos 18 açougueiros, pessoas que trabalham com carne bovina, carne suína, pescado, linguiça. E as pessoas, a maioria dessas pessoas, trabalham de forma totalmente inadequada. Trabalham fora dos box, em barracas, sem asseio nenhum. E de acordo à exigência da Vigilância Sanitária Estadual do Ministério Público, nós estamos fazendo essa adequação juntamente com o nosso parceiro, que é a Grifejã, que nos ajuda a administrar o CEASA aqui de forma gratuita e que está fazendo um bom trabalho juntamente conosco. O que é que nós fizemos? Fizemos, desde o início do ano passado, ano atrasado, 2013, reuniões com todos os vendedores de carnes, carnes bovina, suína, pescado e produtores de linguiça, que nós íamos adequar os 18 box existentes aqui no CEASA de maneira que eles pudessem ir lá para dentro vender o seu produto de forma adequada, de acordo à exigência da Vigilância Sanitária Estadual. A Prefeitura conseguiu, através do nosso prefeito Manoel Jorge, nos autorizou, fizemos a licitação, compramos o material todinho dos box, que é piso branco, revestimento branco, tinta branca e uma mesa de granito, argamassa, uma par de cimento. Conseguimos uma doação, através do Dr. Lucas, promotor de justiça, alguma parte desse material também, que foram tijolos, cimento, argamassa. Conseguiu para nós dois ajudantes, dois empreendedores, dois profissionais lá da PAC para nos ajudar aqui a melhorar esses box. O secretário destacou o vencimento do prazo para estas adequações. No início do ano foi o prazo final, no entendimento de todos nós, desses órgãos aí, juntamente com todos os produtores e vendedores de carnes aqui no Ceasa, que ninguém venderia mais esses produtos lá fora. Por quê? Não tinha seio nenhum, não tinha higiene nenhum, a carne exposta ao tempo, carro passando na rodoviária com poeira e esses produtos, pegando toda essa poeira. E nós demos um prazo e trouxemos todos para dentro dos box. Só que dentro dos box as pessoas têm que fazer o trabalho, assentar esse material. E foi um entendimento, juntamente com o presidente da Grifejão, nosso companheiro e parceiro Zezinho, Ministério Público e Vigilância Municipal, que na data X, que é agora antes do Natal, tinha que estar com esses box todos adequados para esse pessoal começar a trabalhar. E que a partir daquela data não seria mais possível as pessoas atenderem da forma que era lá fora. E assim foi feito. E os box estão sendo adequados, como vocês viram aqui, de forma, de acordo, atendendo à exigência da Vigilância Sanitária, como eu disse. E vai ser muito importante, principalmente para o consumidor. E outra coisa importante, André, eu acredito que ele, num curto prazo, aqui no Ceasa vai ser uma referência dos açougos também da cidade, como é no mercado, e os açougos particulares que tem aí em vários pontos da cidade. Aqui vai ser uma referência. Por quê? Aqui vai ter a carne suína, a carne bovina, vai ter o frango, vai ter o pescado, vai ter a linguiça caseira. Então, o consumidor, que tem o Ceasa aqui como ponto turístico também, porque o turista, quando está em januário, vem aqui visitar, ele vai vir aqui sabendo que é quem acha tudo o que ele quer. E com isso, eu acredito que a feira, num curto prazo, vai ser quase que todos os dias. Por quê? Porque o público vai vir para cá, o consumidor, ele vai vir para cá. Aqui vai ter a carne de qualidade, da forma que eu falei, e num ambiente correto, tudo assiado, tudo arrumadinho. Aí vai vir também o feirante vender o seu produto, a sua fruta, o seu legume, o seu queijo, o mel, o ovo, e a gente vai ter de tudo aqui na feira. Essa feira vai passar a ser quase todos os dias, eu acredito. Então, uma coisa importante é um avanço. Nós estamos melhorando todas as instalações do Ceasa, fazendo o alambrado, nós vamos fazer uma pintura geral aqui. Estão fazendo um projeto viabilizado através do nosso prefeito, da nossa secretaria viabilizada pelo nosso prefeito, para os nossos deputados, para o governo do estado, governo federal, para que nós possamos melhorar toda a instalação do Ceasa, piso, coberturas. Então, aqui vai ser um ponto de referência, com certeza, muito importante. O presidente do sindicato e os feirantes aprovam as mudanças. Olha, foi uma medida bem feita, porque agora o consumidor, que é o que sustenta nós, os feirantes, os produtores, é o consumidor. E a intenção da associação é dar uma qualidade melhor para o consumidor. Do jeito que estavam sendo vendidas as carnes antes, nas barracas, com poeira, sem a higiene adequada, agora com as carnes vendidas nos boxes, cada açougueiro vai vender sua carne nos boxes, azulejado, dentro da higiene, cumprindo o que manda a lei e tudo. Para nós ficou bom demais e também para o consumidor, aonde que ele vai comprar um produto de qualidade, aonde que ele vai saber o que ele está comprando, ele vai ter mais comodidade para chegar, para comprar, porque antes na barraca ficava muito sem cômodo para ele comprar, agora ele vai ter essa oportunidade de comprar mais, num ambiente mais higiênico e mais cômodo para ele também. Olha, eu tenho 22 anos que trabalho assim, só no sábado, só. Trabalho aqui para tirar o sustento da família, porque só na roça só não dá. De uns tempos para cá, melhorou bastante, só. Inclusive agora está melhorando por esses serviços que estão fazendo aqui para a gente, a gente fazendo para poder melhorar mais a situação, né. A gente atendeu os clientes melhor e tal, porque ultimamente estava uma porcaria, como se diz, né. E agora está melhorando.